Ações, quero parabenizar também mais uma vez o Dr. Fox, pelo brilhante de trabalho do nosso município. Pode ter certeza, como o vereador Ismael falou, né? Nossa cidade sempre estará de graças abertas para recebê-lo. Parabenizar sua família, juntamente a Guarda Municipal pela parceria, pelo excelente trabalho que faz também, o nosso reconhecimento a todos vocês. E dizer a todos que amanhã, então, as comissões estarão a partir das 9 horas. Nós também receberemos o secretário de meio ambiente, o senhor Eduardo. Também, nós estamos com o projeto, nós gostaríamos de alguns esclarecimentos. Então, ele se faz presente amanhã também, às 9 horas. Posteriormente, o senhor Eduardo, nós teremos o pessoal da educação. Muito obrigada a todos vocês.